Resumo de Aine, episódio 4 Desequilibrada, igual o Aslan Só sendo psicóloga mesmo Louca também, né? Devin também tem uma condição Em troca do contrato de casamento preparado Uma grande condição A repentina notícia Do casamento ressoa na fazenda Entretando seu maior medo A surucucumã enrolha Ativa seu trunfo mais forte Para evitar esse casamento Tiham, que convenceu A nossa Devin, corajosa A fazer terapia Enquanto ela estava separada de Aslan Não há dúvida de que Tiham Será um dos convidados mais importantes Deste casamento Por outro lado, Ibô tenta dominar A família usando como desculpa A vulnerabilidade da fazenda Percebendo que foi enganado por Aslan Ati confronta Aslan Agora, tanto Ibô quanto Ati Serão verdadeiras granadas Sem pino na vida de Aslan E finalmente Na fazenda Soikã Tambores e zurnas Começam a ser tocadas Enquanto Devin e o gato Aslan Estão unindo suas vidas Um evento inesperado No casamento Apresenta a Devin A escuridão da família Soikã Da qual ela agora faz parte E é isso pessoal Casamento no estilo Tira e porrada e bomba Casamento que acontece de tudo E aí, estão gostando dos resumos? Estão gostando das séries? Não esqueça de deixar o seu comentário Se inscreva no nosso canal Curta, comente Compartilhe os nossos vídeos Isso é muito importante pra gente Obrigada Valeu Até a próxima